Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. É uma das menores raças do mundo, né? É, uma das menores raças do mundo é o chihuahua, ele não pode ultrapassar, tem cachorrinho de meio quilo até no máximo quatro, pelo padrão não pode ultrapassar quatro quilos. Agora com esse tamanho aí não pode ser considerado um cão caçador não, nem de ratinho, né? Não, ele é um cão bibelô, ele é um cão de casa, de companhia. Agora, vem de onde a raça? A raça ela é mexicana, ela é de origem mexicana, mas onde ela mais assim difundiu mesmo foi no Japão, por a falta de espaço que eles têm, a segunda raça mais criada no Japão é o chihuahua. Ela é chamada de cão de colo, né? É, cão de colo, eles gostam de estar no colo, mas eles não são aqueles cães pegajosos, vamos dizer, eles gostam de estar no colo, na almofadinha ali do lado, sempre junto com o proprietário, mas não lambendo, nem pedindo colo, eles são assim, nadeles, agradáveis, mas de colo. Costuma dar uma ninhada grande quando tem filhotes? Ninhada é de média de quatro filhotes, de quatro, cinco filhotes, quatro filhotinhos. Problemas com a saúde, os cães mais pesados, mais fortes, eles têm problemas de articulação, até por causa do peso, então tem que ficar fazendo exercícios sempre para dar musculatura no entorno da articulação. Esse pitulinho aqui também tem, ou não? Não, o chihuahua, o grande problema dele, como todos os cães pequenininhos, delicados, é a fragilidade óssea, né? Então, assim, não deixar em lugar alto, eles são muito fáceis de quebrar as perninhas, ou de visão sem querer das pessoas, como eles são pequenininhos, então, assim, tem que ter cuidado com essa parte. E o cuidado principal do chihuahua é com os olhos, porque ele tem esses olhinhos saltados, então, o que é poeira, lugar de pontiabudos, isso tem que se preocupar. Sim. Famílias dos canídeos, o que são canídeos? Canídeos são os cães domésticos. O que irrita o chihuahua? Aquilo que incomoda, que faz ele ou latir ou tentar atacar a pessoa, ou o bicho, enfim? É, o chihuahua, ele se dá muito bem com outros animais, mesmo gato, outros cães que sejam pequenininhos. O que irrita o chihuahua são crianças abaixo de oito anos. Eles se irritam mais por medo da criança fazer alguma coisa, do que propriamente por serem bravos. Eles não têm o ataque. Eles têm mais o receio da pessoa. E, assim, para eles latirem, é qualquer barulho. Ele, com o proprietário, ele dá alarme até de escutar o carro entrando na garagem, ou a pessoa é conhecida, ele faz festa para todos que estão na casa. Muito obrigado por participar conosco. A Clínica Alquimia é onde você trabalha, né? Isso. Ela fica onde? Ela fica aqui na Rua do Retiro, número 2585. Veterinária Eliane Cristina Bertola, da Clínica Alquimia, falou sobre a raça de cães chihuahua. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.